Olá, graças a Deus, que Deus abençoe a todos, estou aqui com a minha família e quero fazer mais uma vez falar a respeito do dia 17 do 9, da quarta caminhada solidária com depoimento de vida da Bispa Cléo Ribeiro Rossala. Eu presenciei boa parte da história, eu estive junto, acompanhei, vi cada etapa, cada momento, os momentos duros, difíceis, que exigiu muita coragem, muita perseverança, muita determinação. Eu pude presenciar isso e acompanhar isso, eu, a minha família, isso nos fez crescer muito, isso nos fez evoluir muito de todas as formas, como ser humano, como cristão, a desenvolver uma fé, realmente uma fé que funciona, a viver uma fé que funciona e tudo isso nós aprendemos convivendo, vendo, seguindo os exemplos da Bispa Cléo. Eu tive o privilégio de estar junto e acompanhar e ver. Dia 17 ou 9, tenho certeza que todos que vão estar ali conosco vão ter o privilégio também de viver de forma resumida toda essa história, que eu tenho certeza que será muito especial na vida de todos que vão estar ali. Nós vamos sair muito melhores, muito mais crescidos, com uma fé muito maior e vendo que o quanto as pessoas não perdem, elas desistem. E se não desistir, jamais perderão pela fé em o nome do Senhor Jesus, jamais. Esteja conosco, eu tenho certeza que será um ponto de virada na sua vida. 17 do 9, quarta caminhada solidária com depoimento de vida da Bispa Cléo Ribeiro Ribeiro Roçava. Deus abençoe a todos e até lá.